Muitos pediram pela segunda parte, então nesse vídeo vocês vão acompanhar o segundo capítulo do meu universo DC, recomeçando do zero. E caso você não tenha visto a parte 1, por favor assista que é de suma importância pra você entender o que vai acontecer agora. Então com mais enrolação, bora pro vídeo. Eu acho que já tá mais que na hora da gente apresentar o Jon Stewart. Um veterano do Vietnã que se tornaria o novo portador do anel do ex-Lanterna Verde Sinestro. E a gente conheceria no filme Lanterna Verde 2 e Império das Lágrimas. Neste longa seria explicada a partida de Haldi da Terra após a recém-formada Liga da Justiça, que seria apenas para treinar o Jon Stewart. Agora como mentor de Jon, o Haldi ensinaria os deveres e os direitos da tropa dos Lanternas. E com o passar do longa teremos a apresentação de Santo Andarilho, que seria realmente dito que é um amigo já de longa data do Hal. E assim como a Índigo 8, que também foi mencionada através das conversas. Aplende uma possível guerra civil que estava acontecendo no planeta Tamar, envolvendo a princesa e a irmã dela. Em uma das suas investigações, o vilão do longa seria revelado ser o Atrocitus, junto com os seus Lanternas Vermelhos. E em seu primeiro conflito com Hal e Jon, Jordan seria capturado. Enquanto Jon pede ajuda para Santo Andarilho para encontrar o Hal no planeta Smoth, Hal seria torturado e convertido pelo poder do ódio e da raiva. Os dois Lanternas Verdes seriam obrigados a se enfrentar, mas Jon conseguiria fazê-lo recuperar sua sanidade. No final, o Jon, o Hal e o Santo Andarilho seriam capazes de vencer o Atrocitus e sua tropa. No primeiro pós-crédito, Hal e Jon conversando com o Guy Garner seriam informados do retorno do seu antigo ex-mentor, o Sinestro. E o segundo pós-crédito seria Carol Ferris, o antigo amor de Hal, sentindo seu coração partir por nunca mais ser visitado e sendo recrutada pela tropa das Lanternas Rosas do Amor, que se tornaria futuramente a Safira Estelar. Agora temos a primeira sequência do nosso Velocista Escarlate, o Flash, despertando novos poderes. Obviamente, a história se passaria três meses após os eventos de Liga da Justiça. Com relacionamento em estágio avançado com a Iris, o Barry agora trabalha no Laboratório Star se tratando de seus vilões, e como seu alter ego Barry Allen, ele continua a trabalhar como cientista forense da polícia de Central City. No longa, vemos a dificuldade de ter dois empregos, e uma das mensagens do filme é que mesmo sendo o homem mais rápido do mundo, ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Pelo menos, ainda não. Os vilões seriam o Capitão Frio e Onda Térmica, onde renderiam combates insanos, e obviamente eles destruiriam o traje atual do Barry, o forçando a criar um novo, obviamente mantendo ainda o estilo do original. O Barry no fim das contas vence os vilões, pede a Iris em casamento e pede demissão da polícia para poder focar sua atenção na sua recém-noiva e nos Laboratórios Star, atuando como herói. Enquanto o casal esvaziava o escritório dele em uma noite chuvosa, eles são visitados pelo sobrinho de Iris, Wally West. Tentando fechar a janela, é atingido por um raio, e assim como Barry, ele se torna um velho velocista. O pós-crédito é Barry se revelando sua identidade secreta e adotando o pobre Wally como seu novo parceiro, e dessa forma o garoto também assume o título de Kid Flash. Agora chegamos infelizmente ao último filme da minha franquia do Superman, onde agora temos a chegada de General Zod, Faora e Non, em Superman 3, último filho de Krypton. Um momento na vida de Clark onde está tudo ótimo, recém-casado com a Lois, esperando um bebê, a religião da justiça formada e a chegada de Krypton. Além de uma promoção que o casal teria dentro do planeta diário após o Perry White se aposentar, tornando a Lois a editora-chefe e o Clark o editor. Temos também a apresentação agora de Kara Zor-El, a Supergirl, como uma personagem de extrema importância para a trama, e que vai servir na verdade como um treinamento paterno para o Clark no filme. O Clark realmente teria várias dificuldades com a sua prima, mas é claro que ela e a Lois criariam uma amizade e uma dinâmica maravilhosa, que veríamos a Lois ensinando a Kryptoniana a ser uma pessoa da Terra. Levando-a no cabeleireiro, fazendo compras, tomando sorvete, ajudando na decoração do quarto do futuro bebê e, é claro, conhecendo o local de trabalho da Lois e do Clark. A Kara e o Clark colocariam suas diferenças de lado no início do terceiro ato, após Lois ser sequestrada por Zod. A luta seria levada para a Fortaleza da Solidão, onde um combate físico e moral entre Clark e Zod seria visto. No fim das contas, a Kara venceria a Faora e junto com a Lois seriam capazes de vencer o nono. No final do longa, a Lois seria levada à ala médica da Fortaleza para dar a luz ao filho deles. Nas visitas, veríamos a Iris e o Barry, a Diana, o Caçador de Marte e a Chayera, e a Kara sendo abraçada pelo Clark na sala de parto. Além de Bruce, que seria o padrinho do bebê. O primeiro pós-crédito seria Clark, Lois e Kara celebrando seu primeiro aniversário na Terra, com o bebê John Kent. E ela sendo levada para a Fortaleza da Solidão para ver uma emocionante gravação de seus pais com seus tios no seu aniversário de 13 anos. Além de Clark ver a sua mãe grávida dele ao lado de Jor-El, ainda felizes que também o emociona demais. E o segundo pós-crédito é Brainiac recebendo um sinal da Terra, indicando a presença de Kryptonianos e a chance de completar a sua coleção. Depois de considerar muito, eu acho que já está mais que na hora da gente ter o Longo Dia das Bruxas como o terceiro longa do Batman. Obviamente, após os eventos de Liga da Justiça. A princípio, o meu Batman teria aventuras mais pé no chão, com mistérios e suspense mantendo as raízes do personagem. Sim, nessa versão minha, teria já o Dick Grayson como Robin, e essa seria uma das principais diferenças do quadrinho do mesmo nome criado pelo Tim Sale. Mas, ainda assim, eu manteria a história muito similar com o que realmente é. Teremos a apresentação do Homem-Calendário, do Solomon Grundy, Harvey Dent e o retorno da galeria de vilões já estabelecida nos três anos do Batman. A trama ainda levaria cerca de um ano a ter sido concluída, e claramente veríamos menções aos eventos que estavam acontecendo nesse período. Uma rápida visita de Flash e Kid Flash à Batcaverna, falando sobre o seu casamento com a Ares. E é claro que no fundo, veríamos o Dick e o Wallace se tornando amigos, enquanto o Batman e o Flash conversam no bate-computador, tentando cruzar informações sobre o serial killer. E mais pra frente, a gente também teria uma visita do Superman e o bebê John, conferindo como andava o seu padrinho. No fim, a trama acabaria da mesma forma que no quadrinho, sem o assassino sim descoberto. O primeiro pós-crédito nos mostraria o Batman começando a planejar uma equipe para testar as habilidades de liderança de Dick. Criando assim uma lista de candidatos do novo projeto da Liga, chamado o Projeto Titãs. No segundo pós-crédito, vemos alguém misterioso contratando o vilão Bane, para ir a Gotham matar o Homem-Morcego. Agora, introduzimos mais uma equipe conhecida por uma série da JBL Max, mas agora transformada em um filme de super-heróis. E é claro que eu estou falando da Patrulha do Destino. O longa mais serviria como uma apresentação de um dos membros que é o que teria mais importância no futuro projeto. Garfield Logan, o Mutano. A Irmandade do Mal seria a força inimiga da equipe no longa, e o roteiro seria muito inspirado no início da quinta temporada da série animada dos Titãs, o episódio A Volta para Casa, a última aventura de Mutano com a equipe da Patrulha do Destino. E no fim, ao ser humilhado pelo líder em deixar os vilões escaparem, o Mutano sairia de vez da equipe, assim abrindo caminho para sua próxima aparição. E o único pós-crédito é um ano depois, Mutano indo em direção a um conflito no centro da cidade de San Francisco, ouvindo a voz do Robin Dick Grayson e de Wally West. E agora, é claro que a gente tem que ter a continuação de Patrulha do Destino, que seria Os Titãs. Sim, aqui teríamos a origem e a primeira aventura dos Titãs, com uma equipe formada pelo Robin, Estelar, Mutano, Avena, Kid Flash e Cyborg. Nos primeiros minutos, teríamos um pouco da origem e o drama de Victor Stone com seu acidente que tornaria ele um Cyborg. E em seguida, teríamos uma invasão alienígena, onde traria a Estelar para o planeta Terra, que estaria ocorrendo no centro da cidade de San Francisco. E revendo o pós-crédito de Patrulha do Destino, Mutano vai ao epicentro da invasão, obviamente vendo o Robin e o Kid Flash enviados por Batman e Flash para proteger a cidade. Durante a luta, Cyborg e Ravena se juntariam em uma batalha e eles salvariam a Estelar. É claro que a Estelar beijaria o Robin para aprender o idioma deles e assim a equipe seria formada. Uma montagem seguiria de seus combates aprendendo a ser uma equipe contra vários vilões, o Cinderblock, Plasmo e é claro que o vilão do filme seria o Dr. Luz. Adiantando, eu quero muito agradecer ao Jack Steiner por dar essa ideia no meu Short dos Titãs, porque eu realmente me esqueci desse vilão. E que isso sirva de motivação para vocês também, talvez a sua ideia possa parar em um vídeo futuro meu, então continue comentando porque nunca se sabe. No fim, a equipe veio inserir o Dr. Luz e veríamos a apresentação de Donna Troy por indicação de sua mentora, a Mulher Maravilha. E antes de continuar, tá gostando do vídeo? Então deixa um like e se inscreva para você me motivar a postar mais conteúdo desse tipo. E a meta para a terceira parte é apenas 20 likes, então eu peço para vocês me ajudarem porque eu sei que vocês conseguem. Então já clica em compartilhar e manda para seus amigos que adoram ADC Comics. Continuando agora, chegamos em Liga da Justiça 2, Brainiac Ataca. A minha segunda Liga da Justiça seguiria os eventos de Superman 3, Flash 2 e Batman 3, agora com a chegada de Brainiac à Terra, com o seu objetivo de coletar o planeta, além de Superman e Supergirl. No longa, teríamos também a chegada de Jon Stewart à Liga por indicação de Hal Jordan, onde veríamos o início de sua química com Shaira Hawk, a Mulher Gavião, além de sua amizade com os outros membros da Liga. Brainiac seria um antigo caso dos Lanternas que foi arquivado após a destruição de Krypton, e assim teríamos uma explicação de quem o vilão é no longa, na visão de Doce Lanternas e de Supergirl, que teria se tornado uma membro temporário da Liga. Brainiac invadiria a Terra com a demanda de entregarem os Kryptonianos, e a Liga entraria em ação. Na primeira batalha, Superman descobriria que a capital de Krypton, Kandor, se encontrava encolhida na nave, e neste descuido, o Brainiac conseguiria se retirar da batalha ao deixar o Jon Jones em estado grave. E no aguardo do segundo combate, Batman, Flash, Shaira e Jon Stewart começariam a estudar as possíveis fraquezas de Brainiac, enquanto veríamos a Diana e a Supergirl conversando e sendo convidada à Bailha Paraíso, e o Superman que estaria ajudando o Caçador de Marte a se recuperar antes de retornar à sala para descrutir estratégias. No segundo e final combate, a Liga se divide em dois times. O time 1, composto pelo Batman, Flash, Mulher Gavião e Jon Stewart, seriam os responsáveis por distrair o Brainiac, enquanto o outro time, Diana, Supergirl e Superman invadiriam a nave para resgatar a cidade encolhida, e no fim, a Liga é capaz de vencer com a ajuda de Hal Jordan, Guy Gardner e Santandarilho. Após a vitória da invasão, Jon seria um membro integral da Liga, Kara iria para a Temístera ser treinada pelas Amazonas, Na comemoração, o Caçador de Marte já estaria recuperado, Flash e Hal se reencontrariam e compartilhariam suas recentes experiências, novas amizades seriam criadas, e mais tarde, o Hal e o Guy retornariam para a Oa como heróis. O primeiro pós-crédito é em uma festa da Rain Enterprises, o Bruce sendo chamado por Oliver Queen e Dinah Lance para discutirem em privado sobre a Liga da Justiça. E o segundo pós-crédito é Shai Era saindo de uma conversa com o Stewart para atender o chamado do Gavião Negro, e dizendo que eles não suspeitam de nada, e que em breve a invasão estará pronta para acontecer com sucesso. E esse é o final do segundo capítulo do meu universo cinematográfico. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque deu muito trabalho para poder escrever o roteiro disso aqui, e se você gostou realmente, não esquece, meta de 20 likes para vocês terem a parte 3 acontecendo muito em breve. Talvez demore um pouco, mas é porque, cara, é muita coisa para poder contar, é muitas ideias que vem na minha cabeça, e eu realmente estou com um tempo um pouco mais limitado agora. Então, eu peço muito paciência de vocês. Então, eu vejo vocês em um próximo vídeo. Se inscrevam no canal, se você é novo no canal, por favor, e vai assistir meus últimos vídeos. Então, eu deixo vocês por aqui. Falou, valeu e tchau, tchau.